Sei que você vai querer ser uma de nós Wings, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Wings, é tão bom poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós Voto! Sei que você vai querer ser uma de nós Com o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar E numa nuvem a mente vagueia Colora a minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto Wings, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Wings, novidade qual não há Companheiras pra valer Venha se juntar a nós Voto! Wings, fantásticas Wings, elas podem voar O raio mais poderoso Tem a marca das Wings O Clube das Wings Vamos lá.